Olá, boa noite. Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vão realizar as provas de forma presencial neste domingo e no dia 24. A Justiça Federal decidiu manter as provas, mas destacou que autoridades sanitárias locais podem tomar a decisão de adiar diante da situação da pandemia em cada região. Em 2020, ano atípico para toda a população, os estudantes tiveram um desafio ainda maior do que o normal para manter a rotina de aprendizagem em meio a tantas dificuldades e incertezas. A maratona de questões das provas do Enem exige tranquilidade para tomar decisões rápidas a partir do conhecimento acumulado em meses de preparação na escola e em casa. Mas quem vai prestar o Enem 2020 teve um motivo a mais para ficar nervoso, a pandemia do coronavírus, que alterou a rotina de quem busca uma vaga na universidade. Uma das mudanças foi no ambiente de escolas e cursinhos, que tiveram de migrar as aulas para o meio virtual. Outro desafio foi a incerteza quanto à data de aplicação das provas, que foi postergada por conta do pico de contaminação em diversos estados e da mobilização de movimentos sociais. Além disso, o empobrecimento das famílias também foi um elemento de desestabilização para boa parte dos estudantes. Brenda concluiu o terceiro ano no ensino médio em 2020 e quer fazer biomedicina. Ela conta que teve de buscar uma fonte de renda e também se adaptar à suspensão das aulas e à mudança no calendário escolar. A minha preparação no início do ano começou meio diferente, mas acabou tendo que mudar alguns caminhos, algumas coisas tiveram que mudar por conta de questões financeiras e acabei tendo que deixar o cursinho para vestibular e me virar por conta, o que foi bem mais difícil, bem mais desafiador assim, ainda mais no meu primeiro Enem e sendo formando de terceiro ano esse ano. Eu já fiz alguns simulados e tudo, mas a prova de verdade mesmo eu nunca tinha feito. E o que que tá sendo a minha preparação? Minha preparação tá sendo revisar os conteúdos que eu já tive na escola, que eu não consegui aprender de fato, porque com a pandemia muita coisa foi passada por passar assim, sabe? Não foi aprofundado assim o assunto. E é isso, faz redações e tudo, tá sendo bem complicado conciliar os estudos e o trabalho também. Já a Sofia vai fazer a prova como um teste nesse ano. Segundo ela, a pandemia deve ser mencionada direta ou indiretamente nas provas de ciências humanas e exatas. E esse ano eu vou fazer o Enem como teste, assim, com vários outros estudantes. E a minha expectativa é ver onde que eu tô bem, onde eu tenho mais dificuldade, justamente pra poder focar nas que eu tô com mais dificuldade esse ano. E eu tô com algumas hipóteses sobre esse ano, sobre as questões desse ano do Enem, como por exemplo em química, eu acredito que vão cair questões sobre medicações como hidroxicloroquina, como estromicina e também pode cair uma questão sobre álcool gel, por exemplo, que é o contexto em que a gente tá vivendo, né? E também, em ciências humanas, eu acredito que vão cair com mais questões sobre revolta da vacina, sobre a peste bubônica, sobre a gripe espanhola. Em um ano de tantas dificuldades, na TVE, os estudantes encontraram um espaço de estudo qualificado. Um programa organizado pela Secretaria da Educação e a Emissora Pública apresentou os conteúdos das disciplinas por meio de aulas com professores da rede estadual, que compartilharam o conteúdo e dicas para os alunos. A professora Cátia Rocha ressalta que as provas e as perguntas com enunciados longos exigem concentração. Não esqueça, a leitura desse enunciado é extremamente importante, porque ela vai organizar o teu pensamento para a tua estratégia de resolução. Outra dica importante, que não pode faltar, é que você pegue a prova, lê a questão e faça primeiro aquelas que você tem certeza. Vezas que você tem certeza, já é um grande passo para assinalar as alternativas corretas. O Enem assegura vagas nas universidades de todo o país e é aplicado todos os anos. Quem consegue notas boas tem mais condições de disputar vagas no Sisu, o sistema de vagas das universidades federais, no Prouni, que fornece bolsas de estudo integrais e parciais na rede privada, e no Fies, que oferece financiamento estudantil. Mas além das dificuldades individuais, estudantes, comunidade escolar e mesmo a Defensoria Pública da União questionam a segurança sanitária para a aplicação das provas impressas. No Amazonas, onde a situação provocada pela pandemia chegou a um nível de extrema gravidade, a Justiça suspendeu o Enem. Mas quais as consequências sociais da realização do exame diante do quadro atual de pandemia? Quem conversa conosco sobre o tema é o professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Gregório Grisa. Professor, na sua opinião, este é o momento certo para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Boa noite. Olá, boa noite a todos que nos acompanham. O debate sobre a data da realização do Enem, ele ganhou força logo quando a pandemia eclodiu no Brasil. O Ministério da Educação chegou a realizar uma consulta com os inscritos no mês de junho do ano passado, e a maioria dos estudantes optou pela realização em maio de 2021. Mesmo diante dessa consulta, o MEC definiu por janeiro, né? Já na época também, no meio do ano passado, especialistas de várias áreas argumentavam que nós poderíamos estar vivendo uma segunda onda da Covid-19 que já se iniciava na Europa, e o fato de termos poucos dias após as festas de fim de ano também poderia ser um agravante para a aplicação das provas. Na minha avaliação, não deu outra, como se diz, né? A gente está num grande pico da pandemia novamente, contágio e mortes crescendo. No caso do nosso estado, do Rio Grande do Sul, nós temos o maior número de mortos desde o início da pandemia, em dezembro, nesse último mês. A situação de janeiro deve ser bastante complicada também. Então, na minha avaliação, embora a gente tenha agora, domingo muito próximo, né? É que a decisão para o janeiro, ela está dentro de um leque sucessivo de erros do governo federal em relação ao Enem de 2020. E muitos alunos não tiveram as condições necessárias para acompanhar as aulas de maneira adequada no ano passado. Como esses estudantes chegam no exame? É, essa é outra variável que a gente pode chamar da variável pedagógica, né? Os alunos de ensino médio, em sua imensa maioria, estão matriculados em redes estaduais. E nem todos os estados conseguiram garantir um ensino remoto de razoável qualidade, né? Vocês citaram o próprio exemplo da TVE, que foi uma iniciativa muito interessante, mas nem todos os estados brasileiros conseguiram ofertar o ensino remoto através da rádio, da TV, de material impresso, de plataformas. E isso implica num aumento da desigualdade educacional. Então, aqueles que, infelizmente, tiveram acesso a um ensino de menor qualidade ou a nenhum tipo de ensino durante a pandemia, eles chegam ao Enem com muita dificuldade de realizar a prova, né? Para se ter uma ideia, no Brasil, apenas 14% das escolas públicas têm alguma plataforma de aprendizagem própria, né? E quando a gente fala dos estudantes de escola pública, um quinto, basicamente, 20%, só acessa a internet quando acessa pelo celular. O celular é um instrumento de dificuldade para se estudar, né? As condições domiciliares de estudo da população mais pobre foram muito afetadas também no contexto da pandemia. E a gente tem quase 40% dos estudantes brasileiros de escola pública que não têm computador e nem têm tablet, que são instrumentos que a gente considera hoje mínimos para a inclusão digital. Então, o Enem vai ser realizado no momento em que a desigualdade educacional está intensificada. Afora, o aspecto psicológico, que é realizar a prova com a pandemia num pico tão grande, né? E com essa dificuldade de ter acessado muito pouco do ponto de vista do ensino remoto. Então, a tendência é não só uma abstenção maior, né? Uma baixa participação, quanto a intensificação da reprodução da desigualdade educacional através do resultado do Enem. Tá certo, professor. Gregório Grisa, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite pra você. Boa noite. Vamos agora atualizar os números da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. A Secretaria Estadual da Saúde contabiliza 495.585 casos. Já os óbitos chegaram a 9.790, 91 de ontem para hoje. Nas últimas 24 horas, também foram registrados quase 5 mil novos casos. Cerca de 16.800 pessoas fazem acompanhamento porque estão com o vírus ativo. E quase 469 mil se recuperaram da Covid. A taxa de ocupação de leitos nas UTIs está em 77,2%. O Rio Grande do Sul terminou o ano com a menor taxa de homicídios desde 2010. O número de latrocínios e feminicídios também caíram. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo governo do estado. Foram 1.694 vítimas de assassinato em 2020, 6,5% menos do que em 2019. Com o resultado, a taxa caiu para 14,8 mortes a cada 100 mil habitantes. No pior momento já vivido no estado, em 2017, a taxa havia chegado a 26,4 homicídios por 100 mil habitantes. O número de roubos com morte em 2020 foi o menor desde que esse tipo de crime passou a ser contabilizado há quase 20 anos. Nos últimos 12 meses, o estado registrou 62 latrocínios. Na comparação com o pior cenário vivido no Rio Grande do Sul em 2016, com 169 roubos com morte, a queda foi de 63,3% nesse índice. O número de feminicídios também caiu. No ano passado, 76 mulheres morreram vítimas desse tipo de violência. Em 2018, momento mais crítico, 116 gaúchas foram assassinadas por motivo de gênero. Praticamente todos os indicadores demonstram redução. A taxa de homicídios de 14,8% representa, nesses dois anos de governo, 1.343 vidas humanas que foram poupadas. Os roubos de veículos encerraram o ano com o menor acumulado desde o início da contabilização, pela Secretaria de Segurança Pública, em 2002. Foram 7.877 ocorrências. Em relação a 2018, queda de 51,1%. A gente faz um intervalo e, na volta, você confere como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira. E ainda, a reabertura dos cinemas na capital. A gente já volta. O calor volta a dar as caras no Estado nos próximos dias. Confira a previsão do tempo. A sexta-feira tem mudança de tempo com a saída deste ar mais seco e frio que hoje ainda está sobre parte do território gaúcho. Com isso, voltam as temperaturas altas e a sensação de abafamento. Podem ocorrer chuvas localizadas em várias partes do Estado, principalmente na faixa norte. As máximas ficam em torno dos 35 graus. Porto Alegre tem um dia de sol e nuvens, com temperaturas entre 20 e 32 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a mínima será de 21 e a máxima chega aos 33. Nos campos de cima da serra, em Vacaria, os termômetros variam entre 15 e 26 graus. A economia criativa vai ter uma linha especial de financiamento do BRDE. O setor, que representava 4% da economia gaúcha antes da pandemia, sofre grande impacto desde março. A linha de crédito poderá ser acessada por micro, pequenas e médias empresas. O anúncio foi feito pela manhã e reuniu representantes do setor. A economia criativa reúne desde moda, publicidade, mídias e cultura, até produção de games. Uma pesquisa nacional feita pelo Observatório de Economia Criativa da Bahia mostrou que a Covid-19 obrigou 41% dos trabalhadores do setor a replanejarem seus projetos. O governo do estado acredita na retomada do setor. Uma linha de financiamento especial dedicada do BRDE para esse setor, que vai ajudar no capital de giro, para aqueles que precisem ainda para o enfrentamento das consequências da pandemia, e que vai ajudar também no investimento para a retomada, para aqueles que queiram aproveitar a retomada para investir, qualificar o seu negócio, atrair novamente as atenções e conseguir superar as dificuldades da pandemia. Isso dentro de uma esteira rápida, dentro de uma linha de financiamento, que vai ser Selic, mais 4% a 6% ao ano, que é uma taxa bastante atrativa. A presidente do banco disse ainda que a importância da economia criativa para a recuperação econômica do estado favoreceu a criação da linha de financiamento. Antes da pandemia, o Rio Grande do Sul gerava 130 mil empregos formais na área. É um setor da economia que emprega mais do que a indústria calçadista, do que a indústria automobilística, e que precisa, sim, desse incentivo, desse fomento por parte de uma instituição como o BRDE, que é um banco de desenvolvimento. Então, com isso, nós temos mais um mecanismo de apoio àqueles trabalhadores e àqueles empreendedores que se veem, especialmente neste período da pandemia, impossibilitados, inviabilizados. A solicitação de financiamento deve ser feita via site do BRDE ou pelo e-mail brdepoa.brde.com.br. Estão abertas as inscrições para o curso Literatura Afro-Brasileira, Linguagem e Estética, promovido pela Escola de Poesia. Estão previstos 12 encontros virtuais com início na próxima terça, dia 19 de janeiro. Para saber mais detalhes, a gente fala agora com a organizadora e ministrante do curso, a professora Roberta Flores Pedroso. Professora, pensando em leigos como eu e muitas pessoas que estão nos assistindo, por que é tão importante estudar esse conceito de Literatura Afro-Brasileira? Boa noite. Boa noite, obrigada pelo espaço. O conceito da literatura de autoria negra, ele é importante em vários sentidos, né? Um, para deixar bem marcado, que é uma literatura que há uma complexidade que foi negada durante muito tempo, né? Já vista a entrevista do Ferreira Goulart em 2011, dizendo que o negro não fazia literatura no Brasil, que ele tinha, era se apropriado, né? Dessa literatura construída no Brasil, que era essa literatura, né? Completamente europeia. E isso é um engano imenso. Hoje, se trabalha com dois conceitos, se fala muito, a literatura afro-brasileira é a que mais se fala, né? E a literatura negro-brasileira, mas elas têm aspectos completamente diferentes e que podem, em algum momento, né? Das leituras, a gente vê estéticas e questões políticas completamente distintas. A negro-brasileira, ela diz que é essa literatura que se forma na e da população negra, né? Fora do continente africano, com experiências no Brasil, com singularidades brasileiras, negras, né? Das suas vivências e brasileiras também. E essa outra literatura afro-brasileira, que é a denominação que mais se fala, né? Ela tem um outro contexto, ela é mais abrangente e ela vai trabalhar muito com a questão, assim, dessa produção literária, esse fazer literário e a sua relação com o continente africano, levando em consideração aspectos como a linguagem, a autoria, o ponto de vista, a formação desse leitor, né? Tem alguns aspectos que são levados muito em consideração. Isso não quer dizer que sejam conceitos distantes, né? É uma literatura que está em formação, são conceitos que estão se formando. Por isso, a importância de trabalhar esses dois, esses dois conceitos e outros, né? Que no decorrer do curso, eles vão surgir. Porque é uma literatura que tem uma base teórica, né? Professora? Ela tem uma... Pois não? Sim, é. Só para finalizar, que o nosso tempo já está terminando, poderia citar alguns autores que vão ser estudados no curso? Nós vamos trabalhar com alguns precursores, né? Que vão gerar... Que geraram outras formações da nossa literatura de autoria negra. Nós vamos trabalhar com o domínio de Escola da Barbosa, com o Paulo Abrito, com a Maria Firmina, com o Luiz Gama, com o Machado de Assis, quais são os outros? Conceição Evaristo, Genigue Marans, Carolina Maria de Jesus e outros escritores, assim. E nós vamos ver como é que essa literatura se forma, né? Essa escrita de autoria negra que também acontece lá no século XVIII, mesmo que esses autores não tivéssemos... Acho que nós perdemos o contato com a professora. Bom, mas então para mais informações é só enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. E estão abertas até o dia 22 de janeiro as inscrições gratuitas para o Laboratório Corpo-Palavra, Coreografias e Dramaturgias Cartográficas. São 35 vagas para o curso virtual que terá duração de sete semanas. As aulas serão ministradas pela coreógrafa, bailarina e professora Aline Bernardi, com a participação de convidados e especialistas na área. O curso inicia no dia 25 de janeiro. Durante o percurso, a gente vai vivenciar diferentes dinâmicas para o reconhecimento sensível do corpo, processos de composição coletiva e também entre corpo e escrita exercitando a expressão do corpo através da fala e das escritas numa perspectiva cartográfica onde a gente vai se abrindo para descobrir as materialidades, os percursos criativos na relação com o momento que está se dando aquele encontro. da gente descobrir o percurso caminhando no percurso e se abrindo a uma convivência coletiva. E a gente vai estar conduzindo um processo de criação artística que vai ser dirigido por mim com Dramaturgia de Ligia Torinho e vai apresentar uma mostra artística no final do percurso em março onde a gente vai investigar diferentes dramaturgias e coreografias das marcas que nós estamos tendo com esse processo de quarentena estendida. Salas de cinema da capital iniciam reabertura com as estreias das quintas-feiras. Você confere agora essa e outras notícias do mundo audiovisual. Os cinemas de Porto Alegre retomam sua programação orientados a seguirem protocolos de segurança. Entre hoje e amanhã as redes GNC, Cinemark, Cineflix, Espaço Itaú e também o Guion aguardam a volta gradual do público espectador. Na programação da cidade de blockbuster, filme pragorizada e cinema alternativo. Decreto da Prefeitura do dia 9 liberou o funcionamento de locais abertos e fechados com limite de até 2.500 pessoas que inclui cinemas, teatros, casas de shows e auditórios. Os exibidores precisam organizar nas salas o sistema de ventilação com renovação contínua de ar. Mas pra quem quer se relacionar com a sétima arte no conforto e segurança do lar, a Netflix prometeu que vai lançar 70 filmes esse ano. Entre as produções mais aguardadas está Don't Look Up que vai trazer no elenco uma lista de estrelas entre elas Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio. O serviço de streaming mergulhou nos principais gêneros do cinema, drama, comédia, ficção, terror e Velho Oeste. Em oposição à mera observação da realidade. O Instituto Goethe de Porto Alegre estreou o primeiro episódio da minissérie mensal Diálogos Expressionistas. O produtor, diretor e coordenador do Fantaspoa, João Fleck, recebe convidados para comentar os filmes marcantes do expressionismo alemão. A primeira conversa foi com o artista visual Ron Celistre. O expressionismo alemão marcou a década de 20 ao utilizar distorções de cenário e personagens para expressar cinematograficamente desconfortos, conflitos e sensações que emergiam na vida alemã durante esse período complexo. Primeiro, em criança, eu pensei que tinha sido um mau negócio eu ter nascido mulher. E um curta-metragem brasileiro sobre o corpo feminino pode concorrer ao Oscar. Carne é um doc animado dirigido pela estreante Camilla Cater e conquistou 70 prêmios pelo mundo. É um trabalho colaborativo feito a partir de uma equipe 95% feminina. Na história, cinco mulheres compartilham relatos íntimos e pessoais sobre o corpo no decorrer da vida. A maior premiação do cinema deve ser dominada por filmes independentes. Os concorrentes vão ser conhecidos dia 15 de maio e a festa foi transferida para 21 de abril. Carne pode ser visto gratuitamente através do endereço que aparece na tela. Se não gravem, não morriam. Eles acham que a gente não precisa de útero. E quem chega para encerrar o programa de hoje vindo direto do bairro Guajuviras em Canoas é o rapper D-Play que está lançando seu novo clipe Contando Views. O vídeo foi produzido pela Sétimo Setor e tem o instrumental de Muka QR. A captação foi feita pela Sem Filtro Records e a mixagem e masterização por Nitro-D. Você fica agora com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Até lá. Boa noite. Tchau. Tchau. Minha vida eu controlo bem longe dos protocolos enlouquecendo os psicólogos às vezes meio retórico das favelas dos escritórios vários tentando ser o pique mas aqui eu sou no outro norte sem grande gravadora sem o sonho de milhões eu nunca busquei milhões mas eu sempre alcancei o topo não é o meu lugar meu bom lugar é onde estou com quem estou quem ficou e o que eu me tornei vocês contando views e cidades que eu já fui histórias que eu vivi e caímos no passaporte não que eu me importe mais que essa competição eu prefiro uma canção que hoje meu povo informe não que eu seja mestre mas eu tenho vários sensei que me inspiraram motivaram e me ensinaram a ser quem sou não é que eu seja alguém mas veja bem ainda quero ser alguém no futuro bem melhor do que hoje eu sou não sou alienado tenho identidade sou psiano ascendendo escorpião sou sonhado e muitos dos meus sonhos hoje são realidade me diz fala a verdade tu é quem tu sonhou não pagar de rap estar sem conquistas alcançadas